Olhando todas essas delícias que você está vendo aqui, não bateu aquela fome? Eu sei que bateu, então é hora de você contatar a Degusta Conveniência e Petiscaria. Na Degusta você encontra porções em geral e hambúrguer gourmet. Atendimento das 16h às 23h. E além de tudo, você pode degustar no local ou também receber os produtos na sua casa. É só entrar em contato através dos aplicativos Pedidos 10, Ike Fome e Club Food. Além de lanches, trabalha com toda a linha de bebidas. Visite a Degusta na rua Santa Cruz do Sul, 465, esquina com Antônio Ogliari, em frente ao antigo moinho Ogliari em Xancherê. Você pode ainda fazer o seu pedido através do site e também do WhatsApp. Chega de passar fome, entre em contato com a Degusta. Petiscaria e conveniência.